Boa noite galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa tio, tô daquele jeito No pique do Goiás Tô indo ali gravar um rolê no fluxo Daquele jeito Tá tendo cervejada universitária Mais conhecida aqui em Londrina Como CC Beb Vamo que vamo Muta comigo né garupa E vrou caralho Pra quem não conhece Vamo baixar a viseira aqui pra falar Pra o áudio da voz ficar melhor Pra quem não conhece Você pega uma cervejada Que tem aqui em Londrina Tá pesado ainda Vai entrar pra dentro Mas antes nós temos que passar na frente Fazer aquele jeito Lembrando que se você gosta de vídeo no fluxo Já deixa aquele like Arrebenta o like Vamos ver se vai conseguir bater 5 mil likes nesse vídeo Dá a sua ajuda aí Tamo junto Deus no comando Quem quiser ver um vídeo da parte de dentro Deixa aquele comentário Muita gente me pede pra me fazer um vídeo dentro dos lugares que eu vou Faculdade É balada É os fluxos Entendeu E Eu não imagino fazer esse tipo de vídeo Nunca fiz Mas vou tentar dessa vez por vocês Vamo ver no que que vai dar Tamo chegando aí Só observa Será que é por aqui que entra lá no bagulho ou não? É por aqui que entra ou não? Você vai na cervejada? É Vamos colocar do lado da pista É Beleza Vai eu vou passar ali na frente antes Valeu É Você acha que ela vai deixar a moto aqui e não vai entrar? E não vai ver lá na frente? Primeiro uma Porra Tá com a X86 na mão né velho Uma moto mais Desgraçada Quero ver o circo pegar fogo Que Deus nos livre das viaturas Amém Vamos ver como que tá A gente não Tá gravando Tá A câmera sua linda Não para de gravar não Meu Deus Vai lá dentro a gente que tá o bagulho cachorro Se liga Aí que que é a mina do bagulho Bonita né parceiro Nem parece que falam os humanos chorar Meu Deus Multiplica senhor Multiplica as universitárias do Brasil Deixa o pessoal passar aqui né É o Mike caralho É eu mesmo E aí moleque Beleza Cair pra dentro do bagulho aí ou não E aí mano Firmeza Não tem polícia aqui não Já achou que ela tá play no bagulho não Ah hoje não tá Hoje não tá tendo Mas eu tô gravando a cervejada aqui Vamos ver o que vai dar Beleza É Dá um rolê aí Vê o que eu encontro Falou É nóis Falou moleque E aí Mike Beleza Ih chega a voar copo pra cima Opa Ui Verra motoca sua linda Faz seu serviço Vai parar tudo no bagulho Olha aí os universitários aqui moleque Meu Deus velho Até o cachorro lá Olha aí a tatuagem É disso que o Brasil gosta Só vamos Só vamos Só vamos que vamos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Molecada lá da vila, um salve Queria mandar um salve pra todo mundo que tá aí acompanhando Nós, hein galera, muito obrigado galerinha aí Do Nordeste, lá do Belém Manaus também tá em peso Hoje não, parceiro, valeu Galerinha do Rio de Janeiro De São Paulo, Guarulhos, Campinas, tudo junto Molecada do Acre também Que dá aquele rolê de dinossauro É nóis E é isso aí, vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando Caralho Nem viu quebrar a bola É isso aí, galera Não esquece de se inscrever no canal E deixar aquele like monstro Tamo junto até o final Deus no comando É nóis, porra Fui Vai lá Não esquece de se inscrever no canal Não esquece de se inscrever no canal Não esquece de se inscrever no canal